Viver, quando eu sair, quero um milhão e meio de seguidores, hein? E aí, você tinha quantos seguidores antes, você lembra? Uns 4 mil, mas o meu Instagram é outro, né? Eu tenho 4 mil. Ah, você tinha 3.787, Adson Nery. E um milhão e meio era a sua expectativa, né? É, porque eu falei com relação ao prêmio, um milhão e meio de reais, eu falei que era um milhão e meio de seguidores. Ah, entendi. Então vamos ver como é que tá. 86 mil, 86 mil e vírgula 2 mil, 86,2 mil seguidores. Esse é o meu, é? É, o seu, ó. Adson Nery, oficial, ó. Ah, foto do Adbala aí. Melhorou, melhorou. É, gostou? E aí, você esperava essa galera toda com você? Ah, esperava bem mais, esperava bem mais, esperava bem mais.